Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, gravando aqui no sábado de manhã. A gente tem todo domingo Movimentos da Semana, basicamente ali comentando os movimentos que foram feitos no portfólio, e os ativos que eu vejo como mais descontados do portfólio com base no fechamento de sexta-feira. Aqui a gente teve um aumento da posição em açaí, um aumento de 2 terços da posição, 66,6%. Nos 8,91% não vejo racional para queda mais agressiva, em grande parte imagino eu por recomendação de instituição financeira, mas aí a opinião de terceiros é a opinião de terceiros, eu vejo ali a operação bem alinhada, como comentado nas análises, demonstrado com base em evidência empírica. A gente passa então para o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, 13 de setembro. Lembrando as análises na descrição desses ativos que eu comento aqui, fala um pouco aqui sobre os ativos, mas muito importante ver as análises completas, que dá justamente uma ideia melhor do que estamos falando com relação à qualidade operacional, evolução da empresa, horizonte, precificação e por aí vai. Começamos com a log, desculpa, a operação. Com uma parte de gestão de galpões modulares muito bem feita e desenvolvimento desde os meses muito bem feitos, agora com a possibilidade de escambar ali, abrir um braço novo na operação, justamente para a parte de desenvolvimento para terceiros dos galpões. Ela tem feito isso, já tem feito acordos de memorandum of understanding, acordos ainda iniciais, mas de venda de galpões que ainda nem construídos estão, de modo que abre um espaço gigantesco para a qualidade, para a evolução da operação, com mais um braço de operação. Açaí cresceu fortemente por alavancagem, agora lidando com a alavancagem, reduzindo ela consistentemente, ainda assim entregando lucro, melhoria de qualidade operacional consistente, zero de racional para precificação. O Cruzeiro do Sul Educacional vem desde o IPO, entregando resultados com crescimento e evolução consistente, o preço desde aquele mesmo período afundando, derretendo, muito por causa do receio do mercado com relação ao setor como um todo, o que não faz qualquer sentido. A InfraCommerce acabou de assinar um MOU possibilitando a garantia de capital de giro entre 50 e 70 milhões de reais, caso a reestruturação seja bem executada, de modo que aquilo ali não só se baseia na reestruturação de dívida ser bem executada, mas também garante a qualidade pós-reestruturação da dívida, o que justamente auxilia na negociação da reestruturação. Então, a operação que a gente continua sem qualquer aumento de posição, dado justamente a necessidade de, antes de qualquer coisa, ter a reestruturação da dívida sendo bem sucedida. De qualquer forma, a precificação precificando o apocalipse, o que eu não vejo como racional. A Minerva, com a expansão mais agressiva, que ainda está em andamento para fechamento, da compra das 16 plantas da Marfrig e um centro de distribuição, isso levaria a operação para um outro patamar muito positivo, se não me engano, ali o previsto deles é um crescimento de faturamento de 43%, então muito agressivo. Eu já participei como investidor durante um período da compra das operações da América do Sul da JBS, vejo a operação completa, a capacidade de fazer isso, especialmente pela geração forte de fluxo de caixa operacional, não faz qualquer sentido essa precificação deprimida no ativo nesse momento. A MRV vem melhorando consistentemente desde aquele período mais negativo que a gente teve há algum tempo atrás, se não me engano, terceiro trimestre de 2022, começou o quarto trimestre, de qualquer forma a gente vem acompanhando, ela vem com melhoria de margem bruta, estancamento do sangramento de caixa e, além disso, a possibilidade da separação da Résia, que seria muito bom para o mercado compreender melhor a operação da empresa, dada a intermitência da entrega de resultados da Résia e a consistência da entrega de resultados da MRV incorporadora. Não vejo racional para o preço. O Grupo Casas Bahia reestruturou o endividamento, agora vem com melhoria contínua na qualidade operacional, já atingindo níveis comparáveis aos pares, o que é bem positivo e deve ter um horizonte ainda muito grande, dado que a gente ainda está no meio do processo de reestruturação, já tendo passado pela parte mais incômoda ali. Então, o preço, muito ainda com base naquele negócio de vai falir, a gente tem uma operação ali que está claramente engatilhada para um horizonte bem positivo. Guararapes entregando resultados melhores do que a pré-pandemia, com a precificação abaixo do pior momento da pandemia, não precisa de mais do que isso para explicar, certo? E Dux vem com entrega de qualidade operacional, operação financeira há bastante tempo, e a operação ali vem com aquele preço deprimido por causa do medo com o setor como um todo, que não faz qualquer, não tem qualquer racional, é só ver as análises ali onde eu mostro a qualidade operacional, a qualidade comercial da operação, nenhum sentido. Pets entregando resultado resiliente há algum tempo, algum nível de pressão ainda, o terceiro trimestre aparentemente vai abrir para melhoria na qualidade operacional, de qualquer forma, fusão com a Cobase ajuda a pintar um horizonte ainda mais positivo, uma vez que a gente tem ganhos de sinergia, o que seria bem positivo para a operação, especialmente no que tange o cenário competitivo do setor. Azul teve aí uma queda agressiva no preço com desespero do mercado, que eu não vejo como racional, certo? Quando a gente olha a qualidade da operação, alavancagem, endividamento, alongamento da dívida, a gente vê ali que não tem provavelmente uma necessidade de qualquer nível de conversa sobre recuperação judicial, qualquer coisa do gênero, o que a operação faz agora é uma reestruturação da dívida, uma fonte ali falando que estamos em um caminho positivo no que tange os arrendadores de avião, então a gente deve ter uma caminhada para justamente resolução dessa questão no sentido de reestruturação da dívida, que nada mais é do que uma gestão de alavancagem de uma forma um pouco mais intensa, dado o tamanho da operação, e o momento que a gente vive com subida do dólar, aquele impacto mais agressivo ali durante o último resultado. Nada que eu veja como impeditivo da operação de recobrar rentabilidade que ela tinha, por exemplo, em 2019, onde dava lucro sem grandes dificuldades, em 2018 também, então veja a operação com um horizonte bem positivo e a precificação precificando falência. COG na operação, naquele mesmo esquema de eduques e cruzeiros educacional, aqui a gente teve o processo de reestruturação da qualidade da operação da parte comercial e operacional ali durante o período da pandemia, justamente porque ele sofreu mais, chegou do outro lado, hoje em dia com alavancagem em níveis muito positivos, desculpa, com alavancagem em níveis muito positivos, a qualidade operacional muito bem entrega e com redução da alavancagem inconsistente, não teve redução nesse último trimestre, foi uma questão pontual, mas a gente deve ter a continuidade a partir do próximo, de qualquer forma, rodando super bem a precificação, não faz qualquer sentido. A multi veio de um período negativo, começou, se não me engano, no quarto, em mês de 2022, explicado naquele período, a gente tem a partir dali o forte esforço para zerar a alavancagem, para não ter que lidar com um covenant financeiro, isso foi feito, hoje em dia a operação opera com caixa líquida acima de duzentos e poucos milhões, trezentos milhões, alguma coisa assim, de qualquer forma, agora é a parte da melhoria da qualidade operacional, vem acontecendo, tem algum nível de pressão no curto prazo, por causa da seca no Nordeste, o dólar mais alto e por aí, mas nada que afete a capacidade da operação de talvez mais cedo, talvez mais tarde, chegar numa qualidade operacional mais positiva, fez várias reestruturações da forma, por exemplo, que opera comercialmente com um smartphone, por exemplo, que eu vejo com uma dinâmica bem positiva. Lojas Renner entregando resultado casado com pré-pandemia, precificação abaixo do pior momento da pandemia, quando tínhamos lojas fechadas e por aí vai, zero de racional. Zemp, a operação vem com foco ali na expansão mais agressiva, depois da tomada de controle do Mubadala, eu vejo como possivelmente bem positivo, a gente teve agora um aumento de capital privado, financiado especialmente ali pelo Mubadala, que bateu ali 77,7% de conversão nos 3,42%, ou seja, num preço ali que não está nem próximo do preço que está agora, está acima, e ainda assim a intenção de injeção de capital para a evolução da operação, a gente tem ali a operação recebendo então 350 milhões de reais, que vão ajudar justamente na redução de alavancagem, azeitamento do processo de investimento, crescimento com outras operações, especialmente ali a Starbucks, que parece estar mais próxima nesse momento. A qualidade operacional da Tio vem melhorando consistentemente há bastante tempo. Ao pagar gatas, passado o período de maior reestruturação, especialmente da parte comercial, de estoque, sell-in, sell-out, a gente tem agora basicamente uma caminhada na direção da qualidade mais casada com o período anterior. A gente já teve uma redução agressiva no endividamento, que justamente coloca ela no caminho ali para eventualmente ficar caixa líquida novamente, que é como operava anteriormente. De qualquer forma, a operação com melhoria forte comercial e agora, tendo inclusive a contribuição ali da equivalência patrimonial, através da Rothis, a operação lá fora, que veio melhorando, era uma make-commerce startup, veio melhorando e agora começam inclusive a contribuir no resultado da operação. Mobi, com a fusão com a Tokstok, consegue a escala que precisava de forma inorgânica, eu vejo como muito positiva, a operação já vinha completamente engatilhada, para ter justamente um horizonte muito positivo, a gente vê isso pelas margens de contribuição, que foi comentado inúmeras vezes nas análises anteriores. A gente tem na fusão ali Tokstok imóvel, uma fusão bem simbiótica, onde tem a junção das melhores partes das operações e a melhoria uma da outra, no que tange as partes mais incômodas da operação, como por exemplo, o alongamento agressivo da dívida, a capacidade de geração de fluxo de caixa e por aí vai. A Serena veio de um ciclo enorme desde a IPO de investimento, agora parando com o ciclo de investimento, agora mais focado no funding do Good Night One, nos Estados Unidos, no Texas, e a operação vem com redução contínua de alavancagem, geração de fluxo de caixa, qualidade operacional muito forte, mesmo em período de safra de vento, mais incômoda no que tange a dinâmica da operação, vejo zero de problema nativo, preço descasa da forte evolução que ela teve desde a IPO, se você olhar a evolução de um versus o outro. Neo Grid, resultado medíocre no trimestre passado, ainda assim encaixando, engatilhando a operação para trabalhar de forma vinculada às partes mais lucrativas da operação, o que eles chamam de core, o núcleo, e tirando o non-core. Então, a gente ainda tem um período de substituição, uma vez feito o ganho de faturamento, dado o custo fixo basicamente zero para cada cliente a mais, então marginalmente ele é zero o custo fixo para cada cliente que é adicionado, basicamente aquilo vem tudo de margem, aí sim nós devemos ter um resultado mais agressivo, sendo afetado pela continuidade da evolução da operação. E a gente fecha aqui com o Melnick, que teve um trimestre pontualmente negativo, mas que já veio em melhoria a partir de julho, justamente recobrando a qualidade operacional, basicamente pelo desastre no Rio Grande do Sul, a operação é localizada toda em Porto Alegre e região metropolitana, então é mais do que natural que a gente tivesse um trimestre pontualmente negativo, quando eu olho o horizonte a gente vê a precificação muito descasada do que a operação tende a entregar com o que tem feito desde o IPO, onde eu tenho ali a troca de land bank por permuta, por land bank por cash, que tem margens maiores quando eu faço o empreendimento, e a participação maior da operação nos empreendimentos que tem evoluído consistentemente ali a qualidade operacional, sem ter que encher o mercado com novos empreendimentos, por isso a gente participando mais do que ela já fazia. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsens, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã, na abertura de mercado logo cedo, ativo, chamando a atenção no meio do dia, e a live das 8h às 10h da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!